e o contato é com o deputado Osmar Terra que também passou alguns dias no hospital em consequência da da infecção do coronavírus. Alô deputado Osmar Terra, Rádio Santo Anjo, bom dia. Bom dia, Luiz Raque, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer aí poder conversar contigo mais uma vez. Bom, deputado, eu lembro que no início da pandemia, lá por março, o senhor dizia que iríamos ter umas três, quatro mil mortes no Brasil, já passa de cento e oitenta e o senhor também foi infectado. O senhor chegou a temer pela sua vida, deputado? Luiz Raque, primeiro deixa eu explicar isso aqui, né, essa questão da previsão. A previsão que tinha naquela época, a única que tinha, eram, aliás, tinham duas. Uma da, do, do Atila Lamarino, que é um youtuber, baseada nos, nos cálculos apocalípticos do Imperial College de Londres e que falia, dizia que morreu um milhão cento e cinquenta mil pessoas, né. Outra era do Intercept, essa, essa revista de esquerda aí, que dizia que morreu quatrocentos e vinte mil pessoas no Brasil. Então, era uma coisa assim que tava botando todo mundo em pânico. Eu, eu nunca me preocupei em, em dar números, o que eu tava preocupado era mostrar que fechar as pessoas sadias em casa, como foi feita essa, essa quarentena horizontal e fechar as lojas e tá aí o resultado, eh, eh, em Santo Ângelo, a questão do cinema também, fechar tudo. Não tem resultado nenhum, essas cento e oitenta e seis mil mortes foram em plena quarentena horizontal e lockdown, não adiantou nada, né. Como não adiantou nada nos países da Europa, como não adiantou nada onde foi, nos Estados Unidos, onde foi feita. Os países que não fizeram, tiveram um resultado melhor, que fizeram o que se faz sempre nas epidemias, que é a quarentena vertical, quer dizer, só proteger o grupo de risco e as outras pessoas tomando medidas de cuidados individuais, lavar as mãos, eh, álcool gel, usar máscara, guardar distância e pra trabalhar normalmente, né, tem que organizar as empresas pra que elas não parem e pra que elas continuem funcionando e diminua o risco, o risco de contágio. Fechar a escola foi o maior absurdo que já se fez na história da humanidade, fechar escolas como se fechou no Brasil, né, o perder, as crianças perderam o ano letivo quando esse vírus não ataca a criança, as crianças têm formas brandas e não transmitem, eh, em grande quantidade esse vírus, elas são muito mais vítimas da transmissão dos pais do que elas transmitem pros pais ou pros avós. Então, isso que eu critiquei, foi a essência da minha crítica e não funciona isso porque eu já comandei epidemia, eh, combate à epidemia e sei o que eu tô falando, né? Bom, aí vieram com números, não, mas então quantos, quantas pessoas e tal? Que números nós tínhamos em março, eh, Luiz Vax, qual eram os números que nós tínhamos em março? A epidemia da China, que já tinha começado, foi pro pico e terminou em setenta e seis dias, morreram menos de quatro mil pessoas na China, que tem um bilhão quatrocentos e oitenta milhões de habitantes. Até hoje, a China tem quatro mil mortes. Era o número que nós tínhamos na época. Depois o número da Coreia, logo depois teve a epidemia da Coreia, o ciclo China-Coreia aconteceu até março. Na Coreia morreram cento e oitenta pessoas e o ciclo se fechou em dez semanas. Subiu, desceu, em dez semanas terminou. Ficou um número pequeno lá de casos acontecendo ainda. E um navio chamado Diamond Princess, que foi um navio onde as pessoas interagiram, eh, entre si, contaminadas, quer dizer, contaminou quem tinha que contaminar da, 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 dos, dos passageiros, eram três mil e seiscentos passageiros, contaminar, pegaram a covid setecentos passageiros e morreram sete, uma população muito idosa. Então eram os números que eu tinha, é, os números que quem tá preocupado em falar, em fazer algum tipo de avaliação, tem que trabalhar, ah, não é com projeção matemática de um morrer, cinquenta milhões vão morrer, um milhão e não sei quantos mil no Brasil vão morrer. Eram os números que eu tinha em março, né? Tá certo. Então em cima desses números eu fiz uma previsão otimista, não tinha como fazer uma, te coloca no meu lugar, que previsão tu ia fazer, tendo esses números que eu tô te falando, que eram os únicos números que tinha. Deputado, deputado. Deputado. Que já tinha terminado, inclusive, tinha começado e terminado, como é o da China, que é um case, né? 4 mil mortes na China, né? Então eu fiz uma, eu fiz uma, uma, uma especulação otimista. Ninguém criticou o cara que propôs um milhão de mortes, que ia ter um milhão e cento e cinquenta mil mortes. Só vieram me criticar porque todo esse grupo da imprensa, não é o teu caso, mas o grupo da imprensa que me critica é o grupo que quer botar pânico na população, quer assustar a população. Então eu tô sempre sendo criticado. Mas a questão mais importante que eu coloquei é que o pico da curva ia ser em abril, né? E foi em abril, desde abril pra cá mesmo, tendo surtos aumentando e diminuindo surtos, nunca se superou o número de casos de internação hospitalar e de mortes que aconteceu entre abril e maio, né? E a epidemia agora tá cumprindo a sua, o seu trajeto, ela tá contaminando todo mundo que teve que contaminar, com quarentena, lockdown, deputado, é, todo mundo preso em casa e não, e não, e vai terminar. Deputado, deputado, eu, eu tenho uma curiosidade, que sintomas o senhor, o senhor teve, é, ao contrair o coronavírus lá dentro do hospital, o senhor chegou a, a ter medo da morte, deputado? Olha, qualquer doença pode te dar medo, né? Mas eu não tive, olha, eu conheço, mas eu fui acompanhando o meu, eu conheço o meu tomas. Primeiro eu peguei o vírus, né? Como todo mundo pode pegar, né? No, 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 no almoço, né? Com poucas pessoas, inclusive, né? É, durante a, durante a campanha eleitoral, eu andei em oitenta municípios, num, num dos últimos municípios que eu fui, no último, se eu não me engano, eu, 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 eu tinha algumas pessoas um dia depois deram positivos, né? E eu não, depois eu dei cinco dias depois eu fiquei positivo, então provavelmente eu peguei ele. É, o governador pegou sem sair do palácio, fechadinho naquela sala lá, que ele dá entrevista toda hora, pegou, oitenta por cento das pessoas pegaram em casa, sem sair de casa. Então, não tem nada a ver a pessoa pegar o vírus com a tese que ela defende, né? É a primeira pra você dizer isso. Segundo que eu peguei, como todos pegaram, né? Os que pegaram, pegaram, como eu tenho setenta anos, a evolução da, do, da inflamação no pulmão sempre é maior. É, praticamente os jovens não são afetados, as pessoas até cinquenta anos são pouco afetadas e quem tem mais de sessenta, setenta anos tem um dano maior no pulmão, mas eu sabia o tempo todo que eu tava, é, é, eu, eu tenho coração bom, eu tenho pressão baixa, eu tenho, eu tenho coração de atleta, eu pratiquei muito esporte, né? Eu tava, não, não tenho diabetes, não tenho nenhum outro problema, não tenho comorbidade nenhuma e consegui superar, foi isso que aconteceu, como aconteceu com sessenta milhões, sessenta e oito milhões de brasileiros que pegaram e curaram. O deputado, o senhor vai tomar vacina ou não? Não, não preciso, eu tô vacinado. Mas tem, pela, pela letalidade, Luiz Jorge, tem sessenta e oito milhões de brasileiros que já adquiriram e já curaram e tem anticorpos. O que a vacina quer, te colocar anticorpos, né? Provocar uma reação pra se ter anticorpos. Isso aí já tem, a gente teve a vacinação natural do vírus. Deputado, mas já tem gente reinfectada, que pegou o coronavírus pela segunda vez, o senhor não tem medo disso, não? Isso, isso é uma balela, é uma balela. Por quê? Pode ter gente, pode ter gente reinfectada, mas é uma, é raríssimo. Pessoas que tem problema imunológico, cada pessoa tem, tem o seu organismo funciona diferente. Tem pessoas, no mundo, no mundo inteiro, Luiz Jorge, tem trinta pessoas que realmente reinfectaram, que tem a sequência do DNA ou do RNA lá do vírus, que acompanharam, viram as pequenas diferenças na primeira vez e na segunda vez. Trinta em seiscentos milhões que já se contaminaram. Trinta pessoas e com essas trinta tá tentando se assustar o mundo dizendo que essa epidemia é eterna, que não vai curar nunca, que não vai ter fim nunca. É, é, esse objetivo de quem, não, quem divulga, quem tá divulgando isso como se fosse todo mundo reinfectar de novo, tá dizendo isso, todas as epidemias tem gente que reinfecta. Um número muito pequeno, pessoas que têm problemas imunológicos. Trinta em seiscentos milhões, tu acha que isso é pra se preocupar? E, e quando é que o senhor acha que vai terminar a pandemia então, hein? Eu acho que nós estamos indo pro fim, com essa, com essa número elevado de casos que tá acontecendo agora e com, inclusive, com uma baixa mortalidade, a mortalidade mesmo aparecendo esses números que aparecem todo dia, na verdade é a mortalidade de dois, três meses contada junta, registrada junta, eh, de casos atrasados, né? Então nós temos aí, eh, se tu pegar a curva desde o final de abril, início de maio, ela, ela vem caindo lentamente, isso, isso foi uma avaliação que a gente não previa, a gente achou que caía rápido como caiu da China, a da China subiu e desceu em setenta e seis dias, a da Coreia em setenta dias, então a gente achou que ia ser mais rápido a queda, a queda está sendo mais lenta, mas quanto mais durar a queda, mais gente está sendo contaminada e saindo e curando e com isso nós vamos ter a chamada imunidade de rebanho, que soma o grupo que já era imune, tem uma quarenta, sessenta por população não pega esse vírus, tem uma imunidade natural, isso é um cálculo feito lá pelo Carl Freeston, né? Na, na, na Europa e tem, eh, aí um percentual pra chegar a oitenta e cinco por cento da população que vai se infectar e vai curar. Esse, somando isso, quando chegar a oitenta e cinco, os que são naturalmente imunes, os que vão pegar, eh, o vírus e pegar o vírus, eles vão ficar, vai chegar o que chama imunidade de rebanho, que o vírus não consegue mais contaminar ninguém e termina. Deputado, eh, eu, eu tenho duas questões rápidas ainda. A China, o senhor falou e é verdade, tem um bilhão quatrocentos e não sei quantos milhões de habitantes. É um país fechado, um país absolutamente comunista. O senhor acredita que é verdade que apenas quatro mil pessoas morreram na China no meio daquele turbilhão de gente, hein? O senhor acredita nisso? É o dado que a gente tem. É o dado que a Organização Mundial de Saúde divulga. Mas o senhor acredita? Aquele órgão tão competente. É. Eu acho que nós temos, se nós partimos das dúvidas, eh, de duvidar da informação que tem, não vamos conseguir calcular nada, né? Então, eh, eu tenho, eu, eu, eu acho que a China, ao bloquear a província de Hubei, e bloqueou completamente a província de Hubei, ela conseguiu evitar a propagação do vírus, eh, e a China tá, as pessoas tão trabalhando normalmente há muito tempo na China, né? Não fez quarentena nenhuma, né? Ela fez só o bloqueio, eh, até março da província de Hubei. O resto continua, agora parece que tem dois casos em Pequim e eles tão lá já usando máscara de novo e tal, mas sem, sei, sem fechar comércio, sem fechar escola, sem fechar nada. Deputado, só pra nós fechar aqui, porque a pauta tá carregada. O final do ano tá chegando, o auxílio emergencial vai continuar no ano que vem e se não continuar, como é que fica a situação dessas pessoas que já estão na lona desde o início do ano, hein? É importante dizer que essas pessoas ficaram na lona por culpa dos governadores, incluindo o nosso governador. Do presidente, não. Que usou essa política errada de trancar as pessoas em casa e de fechar as lojas. Essas bandeirinhas não adiantaram nada. O Rio Grande do Sul já tá com mais de oito mil mortes, em plena quarentena e com bandeirinha pra cá, bandeirinha pra lá, que não resolveu nada, né? Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Nós somos vítimas de uma política governamental, de governo do estadual, que o presidente foi impedido de agir, né? E o e o o presidente que pôde fazer foi garantir essa mesada. Foi a maior transferência de renda pra 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 pessoas mais pobres da história do Brasil. Nunca teve uma transferência de renda. Foram trinta bilhões, trinta e cinco bilhões por mês que foi transferido pras pessoas mais pobres. É claro que o governo tem limite, né? O que o governo vai fazer, imagino, agora a partir de janeiro, é retomar a política do Bolsa Família, porque ele pagou muito mais que o Bolsa Família, né? É retomar a política do Bolsa Família pras pessoas não passarem fome, é num número maior de pessoas, porque elas ficaram desempregadas e ficaram, perderam seu trabalho informal. Pessoas que trabalham de manhã pra comer de tarde, todas ficaram na miséria com essa política do governador do estado e dos governadores, né? Ficou na miséria, ficaram na emprego, consigo retomar, já estão retomando as atividades informais, elas têm que pelo menos ter uma renda e essa renda deve ser um Bolsa Família ampliado. Tá bom, então. Muito obrigado, deputado. Feliz Natal, boa ano novo pro senhor. Um abraço, bom dia. Eu que agradeço, um grande abraço.